Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de retomar aqui com vocês uma análise envolvendo o Honda ZRV. Bom, nós já destrinchamos os primeiros detalhes técnicos do modelo, também já preparei aqui uma análise envolvendo nove alternativas ao modelo aqui no mercado brasileiro, mas hoje eu gostaria de abordar a seguinte questão, como fica a própria concorrência interna dentro do portfólio da Honda aqui no Brasil, envolvendo no caso o ZRV e o Honda HR-V topo de linha, portanto aí o catálogo Touring com motorização 1.5 turbo do SUV nacional. No caso aí, o HR-V Touring é um modelo que também gravita perto ali dos 200 mil reais e conta com um nível de equipamentos tão bom quanto o que observamos no Honda ZRV. Então qual seria a melhor escolha entre esses dois produtos? Para a gente realizar aqui essa análise, eu preparei uma apresentação então com alguns dados técnicos dos dois veículos, depois nós seguimos para uma breve análise ali de custo-benefício e retornamos aqui para a conclusão. Então é isso amigos, vamos começar aqui relembrando algumas características técnicas dos dois SUVs, então tanto o HR-V quanto os RV na configuração Touring. Então nós temos o HR-V segue aqui como um SUV compacto com até 4,38 metros de comprimento, até que nesse caso aqui, nesse quesito comprimento, o HR-V até que se destaca em relação a alguns concorrentes diretos, nós temos por exemplo o Chevrolet Tracker, um comprimento de 4,27 metros, então o Honda aqui fica um pouquinho maior do que alguns concorrentes diretos. Também aqui no HR-V nós temos uma largura de 1,79 metros, 1,59 metros de altura e o entre-eixos aqui de 2,61 metros. Então o Honda ZRV é posicionado com um SUV intermediário, portanto tem um porte imediatamente superior em relação ao HR-V, alcançando aqui 4,56 metros de comprimento, 1,84 metros de largura, 1,61 metros de altura e o entre-eixos aqui de 2,65 metros. Na questão do porta-malas, nós temos o HR-V na sua nova geração oferecendo um compartimento para 354 litros contra 389 litros aqui observados aqui no ZRV. Vale salientar que o ZRV lá na América do Norte, ele é o substituto do HR-V pela estratégia da Honda, ela considerou esse produto mais adequado à realidade daquele mercado, mas aqui no Brasil os dois produtos então vão coexistir. No quesito aqui técnico, nós temos aqui, no quesito de propulsão, melhor dizendo, nós temos então o HR-V Touring equipado com o motor 1.5 Turbo Flex, esse propulsor que também conta com a injeção direta e oferece até 177 cavalos, tanto com etanol quanto com gasolina, 24,5 kg de torque, também com qualquer um dos combustíveis, né? E ele alcança então o consumo, eu considerei aqui as médias oficiais com gasolina, por conta do ZRV aceitar apenas esse combustível. Então as parciais aqui do HR-V 1.5 Turbo, elas ficam em 11,3 km por litro na cidade e 12,6 km por litro na estrada. Já o ZRV Touring, né, conta aqui com o motor 2.0 apenas a gasolina, esse motor que conta com injeção multiponto convencional. Alguns consumidores, né, até priorizam propulsores ali convencionais, como é o caso aqui do ZRV, né? Tem muita gente que ainda não faz questão do turbo ou da injeção direta, prefere um motor sem esses periféricos, então pode encontrar aqui no ZRV uma opção, né? O motor 2.0 a gasolina oferece aqui ao ZRV até 161 cavalos e 19,1 kgfm de torque. Então a gente confere aqui números substancialmente inferiores em relação ao 1.5 Turbo Flex do HR-V, principalmente aqui no quesito torque, né? O ZRV que alcança então médias oficiais na cidade de 10,2 km por litro e 12,1 km por litro na estrada. Os dois modelos são equipados aí com câmbio automático do tipo CVT. Eu fiz aqui apenas uma observação, né, que os dois SUVs na configuração Turing contam aqui com rodas de liga leve aro 17 e o ZRV, né, até por conta do projeto um pouco mais sofisticado, conta aqui com suspensão independente nas quatro rodas com layout traseiro do tipo multibraço, né? No caso do HR-V nós temos uma suspensão traseira por eixo de torção, que é um layout aí mais convencional. Falando um pouquinho agora aqui do custo-benefício, nós temos o HR-V Turing atualmente tabelado em R$195.800,00, modelo que já sai de fábrica com seis airbags, o sistema Honda Lane Watch, né, que posiciona uma câmera logo abaixo do retrovisor direito pra ajudar ele a identificar alguns pontos cegos. Na minha opinião, pelo menos eu não gosto muito desse sistema aqui da Honda, eu acho que um monitoramento de pontos cegos é uma solução melhor, mas enfim, é o que a fabricante japonesa disponibiliza nos dois modelos aqui reunidos, né? Nós temos também no HR-V Turing a câmera de ré, o piloto automático adaptativo, assistente permanência em faixa, farol alto automático, o alerta de colisão com frenagem autônoma, revestimento interno de couro, a central multimídia, no caso do HR-V, tem uma tela de oito polegadas, né, suporte também ao Apple CarPlay e o Android Auto, temos aqui o ar-condicionado automático digital e os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. No caso do 12R-V Turing, então o modelo chegou aqui ao mercado por R$214.500,00, e temos um diferencial aqui dos oito airbags, né, e um conteúdo aqui de assistência à condução praticamente idêntico ao do HR-V Turing, né, também aí com o Honda Lane Watch, câmera de ré, o piloto automático adaptativo, assistente permanência em faixa, farol alto automático e o alerta de colisão com frenagem autônoma. Entre os diferenciais aqui dos RV Turing, né, nós temos a central multimídia com uma tela maior, no caso aí de 9 polegadas, e o SUV intermediário também tem o diferencial aqui do teto solar, né, item ausente aí no HR-V Turing. O ZR-V também chega aqui ao mercado com revestimento interno de couro, sensores de estacionamento, ar-condicionado automático digital, e assim como no HR-V Turing, nós temos aqui também no ZR-V um sistema de som com oito alto-falantes. Então é isso, amigos, agora que passamos ali pelos principais atributos técnicos e também de custo-benefício dos dois SUVs, chegou a hora aqui da conclusão, então estabelecermos ali qual seria a melhor escolha entre o recém-lançado Honda ZR-V e o Honda HR-V Turing produzido aqui no Brasil. Bom, eu acho que, de uma forma resumida, a escolha mais sensata entre esses dois modelos, pelo menos aqui na minha opinião, recai pelo Honda HR-V nacional, no seu catálogo topo de linha Turing. Por quê? Eu acho que, apesar do grande apelo do Honda ZR-V ficar ali por conta do porte superior e também o fato dele oferecer uma cabine ali ligeiramente mais espaçosa, né, com mais área livre ali para as pernas, por exemplo, dos passageiros da segunda fileira de assentos, eu acho que o Honda HR-V segue oferecendo uma cabine muito bem aproveitada. É possível, né, transportar uma família com muito conforto no Honda HR-V e o modelo preserva, né, aquele interior muito versátil graças ao seu prático sistema de rebatimento dos bancos. Nós temos uma discreta vantagem no quesito porta-malas a favor também aí do Honda ZR-V por conta do seu tamanho maior, né, porém, eu acho que o compartimento do Honda HR-V segue ali bem suficiente, né, mais uma vez para o uso familiar ou para você que quer transportar ali alguns amigos durante deslocamentos mais longos, né. Então, é um modelo muito bem resolvido, na minha opinião. O que eu acho que também conta muito a favor do HR-V Turing fica por conta aí da motorização 1.5 Turbo Flex. Nós temos um propulsor muito mais eficiente, né, que confere ao SUV compacto um nível de desempenho superior aliado aí a médias de consumo melhores em relação aos números ali observados no caso do Honda ZR-V. Então, por conta disso, né, eu acho que nós temos também ali um nível de equipamentos no Honda HR-V Turing bem bem equivalente ao que observamos ali no ZR-V, né, então eu acho que fica pouco justificável você gastar mais para estacionar ali na garagem de casa o Honda ZR-V frente ao bom conteúdo que o HR-V nacional topo de linha já é capaz de oferecer. Então, peço que você deixe também o seu comentário, se você concorda com essa análise, diga também qual seria ali a sua escolha entre esses dois SUVs e a gente vai conversando ali pelo campo de comentários. Então, esse foi o conteúdo de hoje, essa análise que gostaria de compartilhar aqui com vocês. A gente se vê no próximo conteúdo, um grande abraço e até mais!